Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de Língua Espanhola. Por favor, peguem o caderno, já que finalizamos nosso livro didático, e escrevam assim. Colégio Emaús, Cláudio Espanhol e a data, essa data ali é só um exemplo para vocês. Todas as vezes que começarmos nossas aulas de espanhol de agora em diante, vocês já podem colocar assim. Colégio Emaús, Cláudio Espanhol, a data que vocês estão fazendo o exercício e o número da videoaula logo em seguida. Porque eu não vou pedir para vocês para escreverem textos, nem nada disso. Então é provável que quando vocês forem estudar, precisem rever os textos. Então vocês vão ter que saber qual é a videoaula. Então é uma maneira de organizar o caderno de vocês, otimizar o tempo e melhorar a maneira como vocês vão estudar, né? Porque não vão precisar assistir todas as aulas, é só ir diretamente naquela videoaula e descobrir do que se trata aquela atividade. Então vocês vão escrever Colégio Emaús, Cláudio Espanhol, a data do dia que estão fazendo a atividade e o número da videoaula, tá bom? E aí vocês vão escrever as perguntas dos exercícios e as respostas. Não precisa escrever os textos, tá bom? Se precisar algum dia, eu falo para vocês na hora da videoaula. Vamos lá? Antes de ler, vamos a recordar. Bom, nas próximas aulas nós vamos fazer um pequeno projeto literário e estudar sobre vários tipos de literatura. Com isso, esse é o primeiro exercício, né? É um trabalho, então, em que a gente vai somente relembrar algumas coisas e vocês precisam responder algumas perguntas. 1. Explica com suas palavras que é uma fábula. Essa é uma resposta pessoal, né? Vocês vão explicar com a palavra de vocês o que é uma fábula. Só para que vocês lembrem, vou falar bem rapidinho sobre as fábulas. As fábulas são textos que trazem uma moral. Elas têm o propósito de ensinar o leitor, que normalmente são crianças e pré-adolescentes, né? Ensinar algo sobre o cotidiano, sobre a vida dessas pessoas. 2. Explica com suas palavras como podemos caracterizar as fábulas. Então, as fábulas são histórias curtas, de fácil entendimento e que normalmente tem uma moral lá no final. Às vezes, está até escrito moral, dois pontos, e aí fala para a gente qual é o ensinamento que ela quer trazer. 3. Explica com suas palavras como são os personagens de las fábulas. Essa também é uma resposta pessoal, mas só para vocês lembrarem que normalmente os personagens das fábulas são animais. Animais dotados de uma inteligência que se assemelha a do ser humano, né? Então, é como se essas histórias utilizassem os animais como personagens, mas como se eles pensassem como ser humano, inclusive eles passam por situações que são humanas. Para ti, qual é a principal diferença entre as fábulas e outros textos? Essa é uma resposta pessoal. Para vocês, qual é a principal diferença entre as fábulas e outros textos? Podem pensar em qualquer outro texto. E aí, expliquem para mim qual é a principal diferença na concepção de vocês. E agora, nós vamos ler juntos uma fábula. Ela é um texto um pouquinho longo, então prestem bastante atenção, sigam a leitura, né? Através aqui da tela da videoaula e vamos lá. Vamos ler uma fábula que se chama O leão e a lebre. Vocês já conhecem essa fábula? Vamos lá. Em certa ocasião, um leão se passeava por seus domínios em busca de algo para comer. Era um leão grande e fiero que impunia muito respeito ao resto dos animais. Pois por algo era o rei da sabana. Sempre que aparecia por sorpresa, os pájaros começavam a trinar como loucos porque era o modo que temiam de avisar a todos os demais de que se aproximava o peligro. En cuanto sonava a voz de alarma, os antílopes se alejaban dando grandes zancadas em busca de um lugar seguro. As cebras aprovechavam as rayas de seu corpo para camuflarse entre ramas secas e hasta os pesados. Hipopótamos saliam zumbando em busca de um rio onde meterse até que o água les cubriera a altura dos olhos. Ese dia, como era habitual, os animais se esfumaram enquanto chegou a seus oídos que o leão andava por ali. Bom, quase todos, porque alguns nem se enteraram, como le sucedeu a uma libra que dormia profundamente sobre a hojarasca. Hacia calor e o sueño le havia vencido de tal maneira que não escutou os gritos dos pajaritos. O leão rapidamente a viu e se lhe ramiou pensando que era uma presa muito fácil. Não se movia e a tinha em sua total disposição. Emitiu um pequeno rugido de satisfação e, justo quando ia a balançarse sobre ela, viu a lo lejos um ciervo que, por o visto, também se havia despistado porque estava um pouco sordo. O leão se quedou quieto sem moverse. O leão estava distraído, mordesteando as hojas de um arbusto e tinha que tomar uma rápida decisão. O que eu faço? Me como esta libra que tenho delante? A mim? Ou me arriesgo? E vou por esse ciavo. A libra não tem escapatoria possível, mas é muito pequena. O ciavo, em cambio, é grande e sua carne delícia. Está decidido. Me la jogo. Saliou correndo a a máxima velocidade que le permitieron sus robustas patas para perseguir a la presa mais grande. Pero o ciavo que divisou o felino com o rabinho de ojo reaccionou a tempo e huyou desfavorido. A carrera do leão foi inútil. Só conseguiu levantar uma polvareda de terra a seu passo que le produjo um picor enorme em os olhos e uma tos que quase lhe destrozava a garganta. Maldita sea, esse ciavo há conseguido escapar. Me he quedado sem cena especial. En fin, iré a por a libra porque menos é nada. O leão regresou sobre seus passos en busca da presa mais pequena. Suponía que seguiria allí lácidamente dormida pero o animal já não estava. Por o visto, um ratãozinho de campo lhe havia despertado para avisarla de que se não se dava prisa o leão se la zamparia em uma brisa de ojo. O rei dos animais se enfadou muito. A libra também desapareceu. Está visto que hoje não é minha dia de sorte. Al princípio, o leão se reconheceu a rabia mas depois se tombou a reflexionar e se deu conta de que não havia sido questão de sorte mas que a casa havia fracasado por um erro que ele mesmo havia cometido. Em realidade, me o merezco. Teni uma presa segura em minhas mãos e por ir a por outra melhor, a deixei ir. Al final, me he quedado sem nada mas que tonto he sido. E assim foi como o leão não teve mais remedio que continuar buscando comida porque a esas alturas tenía tanta hambre que as tripas le sonaban como se tuviera uma orquesta dentro de la barriga. Moralica, como diz o refrão, mas vale pájaro em mano que sinto volando. Isto significa que a menudo é melhor conformarse com o que um tem aunque seja pouco que arreglarse por algo que a lo mejor não podemos conseguir. Bom, vamos repasar rapidamente só para que vocês entendam perfeitamente a história. Então, o leão estava passeando pelos seus domínios em busca de algo para comer. Ele era grande, feroz, impunha muito respeito aos animais e sempre que ele estava por perto os passarinhos começavam a gritar, a cantar bem alto para que os outros soubessem que o perigo estava chegando próximo. Ele descobriu que havia uma lebre ali dormindo que não percebeu que ele estava por perto e decidiu que a comeria. Só que quando ele iria comer a lebre o que aconteceu foi que ele viu um cervo e esse cervo estava ali próximo também sem se dar conta que ele estava perto. E aí ele ficou pensando o que eu faço? Eu como a lebre que está aqui na minha frente que não tem escapatória mas é muito pequena ou eu vou atrás do cervo que é grande e tem uma carne saborosa mas que está um pouquinho longe de mim ele com muita autoconfiança decidiu deixar a lebre para trás e ir atrás do cervo acontece que o cervo foi muito rápido e fugiu o máximo que o leão conseguiu fazer foi subir um monte de poeira que fez ele ficar com os olhos coçando com um monte de tosse então ele ficou muito irritado mas decidiu ir então atrás da lebre porque ele pensou que menos era melhor do que nada mas quando ele chegou a lebre já tinha ido embora então provavelmente algum animal acordou a lebre para avisar para ela que se ela não fugisse ela viraria comida de leão e aí ele ficou muito nervoso e pensou que não era o dia de sorte dele no princípio ele ficou com muita raiva mas depois ele começou a pensar a refletir sobre o que tinha acontecido e percebeu que não era questão de sorte era porque ele tinha errado ele errou e por isso a caçada dele deu errado ele pensou que na verdade ele até merecia estar com fome daquela maneira porque ele foi muito bobo ele deixou que a sua refeição fosse embora em busca de outra melhor sem perceber que aquela que tinha na mão dele era o suficiente então a moral da história é como diz o ditado mais vale um pássaro na mão do que dois voando o ditado em português é dois voando em espanhol é cem voando isso significa que é melhor se conformar com o que a gente tem ainda que seja pouco do que se arriscar por algo que a gente nem pode conseguir então essa é a moral da história e é muito divertido a gente observar como as pessoas que escrevem as fábulas colocam a índole desses animais de uma maneira muito correta as pessoas tem uma ideia do leão como rei da floresta muito poderoso quando na verdade o leão ele quase não consegue fazer com que suas caçadas dêem certo qualquer lugar que vocês forem pesquisar os leões são péssimos caçadores de dez caçadas que eles fazem uma dá certo e normalmente quem consegue mais fazer as caçadas são as leoas e não os leões então eles trazem pra dentro das fábulas realmente a índole e o caráter como o caráter em espanhol seria algo como a maneira de ser desses animais então colocando as lebres as raposas como animais extremamente inteligentes porque são os corvos também que muita gente não sabe mas são animais extremamente inteligentes então o que acontece nessas fábulas é que eles utilizam realmente o que são esses animais pra dar mais verdade pra essas histórias então agora continuando vamos falar do nosso vocabulário fiero significa feroz e sabana é a savana que é ali onde os leões vivem abecinava é aproximava e chancadas é a passos largos ellos llegavam nas chancadas então eles chegavam rapidamente com passos largos sitio é lugar qualquer lugar é um sitio inclusive internet um site da internet chamamos de sitio de internet zumbando é com grande rapidez os servos então os servos chegaram rapidamente esfumaram é sumiram desapareceram viraram fumaça ojarasca tem o significado de lixo mas nessa fábula seriam as folhas caídas no chão la liebre la liebre estava dormida e la ujarasca ela estava dormida ali naquelas folhas que estavam se deteriorando no chão e relamiou é se deleitou se relamiou com a ideia então ele se deleitou com a ideia divisou é avistou ele avistou ao longe divisou despavorido é apavorado polvareda é poeira porque todo tipo de pó qualquer tipo de pó em espanhol é polvo polvo escreve polvo como o animal aqui no Brasil picor é coceira ele ficou com picor em los ojos e tos é tosse champaria é comer rapidamente mas não só comer rapidamente é quase como comer com falta de educação de tão rápido que a pessoa come ou o animal enfadou é ficar com muita raiva ficar enraivecido estou enfadada quer dizer que eu estou muito brava reconcomió é comer simplesmente comer de uma maneira exagerada rabia é raiva tumbou é derrubou le tumbou el ciervo então derrubou o ciervo e reflexionar é refletir e agora vocês vão fazer essas duas atividades lembrem de escrever a pergunta e responder explique com suas palavras la moraleja de la historia então vocês vão explicar com as palavras de vocês a moral da história o que se aprende com essa história e sete hago una ilustración en su cuaderno de un momento importante de la fábula y hago una leyenda com sus palabras explicando lo que sucedió então vocês vão fazer uma ilustração no caderno de vocês de um momento importante da fábula e fazer uma legenda com as suas palavras explicando o que está acontecendo naquela cena que vocês decidiram desenhar tá bom? bem simples uma frase só não precisa ser uma legenda grande e agora vamos rever rapidamente já havíamos aprendido no último ano os meses do ano já que entramos em dezembro então temos enero febrero março abril maio junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre e os dias da semana lunes martes miércoles jueves viernes sábado e domingo esses dias da semana e meses do ano se vocês quiserem podem escrever no caderno tá? que depois vai ficar mais fácil para vocês para poderem estudar tá? é só pausar o vídeo e escrever no caderno e agora as três últimas atividades a número oito é ele reter as palavras do vocabulário e escrever frases com elas então vocês vão voltar aqui no nosso vocabulário né? que vocês têm é... desde o primeiro dia de aula eu falo que os vocabulários são muito importantes estarem no caderno escolham três destas palavras e formem três frases com elas tá bom? elige três meses do ano e faça frases com elas então escolha três meses do ano e faça frases por exemplo meu cumpleaños é em fevereiro meu aniversário é em fevereiro la navidad é em dezembro o natal é em dezembro e assim por diante e a vez elige três dias de la semana e escreve frases com elas então por exemplo em lunes tengo clases de natación na segunda tenho aula de natação em sábado tengo clases de teatro no sábado tenho aula de teatro e assim por diante três frases então ao total vocês vão fazer aí nove frases em espanhol pra gente se vocês quiserem depois podem tirar uma foto mandar aqui pro colégio pra eu poder dar uma olhada nas frases de vocês tá bom? então todas são respostas pessoais não se esqueçam opinem as perguntas e respondam logo abaixo bom nos vemos no próximo encontro quando vamos aprender mais sobre esses movimentos literários tá bom? nos vemos hasta luego e lembre-se juntos no caminho certo tchau